Os sacerdotes ministram em figura e sombra das coisas celestiais, assim como Moisés foi divinamente instruído quando estava para construir o tabernáculo, pois Deus disse, Tenha cuidado para fazer tudo de acordo com o modelo que foi mostrado a você no monte. Hebreus 8, versículo 5 Já vimos isso antes, porém, existe mais. O Natal é a substituição das sombras pela realidade. Hebreus 8, 5 é um tipo de afirmação sumária. A essência é que o único sacerdote que permanece entre nós e Deus, que nos torna retos diante de Deus e que ora a Deus por nós, não é um sacerdote comum, fraco, pecador e mortal, como nos dias do Antigo Testamento. Ele é o Filho de Deus, forte, sem pecado e com uma vida indestrutível. Mas não apenas isso, ele não está ministrando em um tabernáculo terreno, com todas as suas limitações de localização e tamanho, que se está se desgastando e sendo comido pelas traças, sendo inundado, queimado, rasgado e roubado. Não. Hebreus 8, versículo 2, diz que Cristo está ministrando para nós em um verdadeiro tabernáculo, que o Senhor erigiu, e não o homem. Isso é a realidade no céu. Isso é a realidade que lançou uma sombra no monte Sinai, a qual Moisés copiou. De acordo com Hebreus 8, versículo 1, outro grande aspecto sobre a realidade que é maior do que a sombra, é que nosso sumo sacerdote está sentado à destra da majestade no céu. Nenhum sacerdote do Antigo Testamento poderia dizer isso. Jesus trata diretamente com Deus o Pai. Ele tem um lugar de honra ao lado de Deus. Ele é amado e respeitado infinitamente por Deus. Ele está constantemente com Deus. Isso não é sombra da realidade, como cortinas, taças, mesas, velas, túnicas, pendões, ovelhas, cabras e pombos. Essa é a última e decisiva realidade. Deus e seu Filho interagem em amor e santidade para nossa salvação eterna. A realidade final é as pessoas da divindade em relacionamento, interagindo a respeito de como sua majestade, santidade, amor, justiça, bondade e verdade serão manifestados em um povo redimido. Interagindo Filipinas Música Horre for Música 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 Obrigado.